Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Ha, moleque, voltamos mano, é o seguinte, rapaziada, estamos aqui novamente em Clash Royale E hoje, antes de começar o vídeo aí, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que encheu de orgulho aí, rapaziada A equipe Omega Squadron, isso mesmo, olha quem tá aqui em 4BR, isso mesmo, estamos aí com o Aleph William Moleque Zica lá do Omega Squadron, representando o time do Omega em quarto lugar no Brasil aí com 6.402 troféus Já conseguiu aí a maior liga do Clash Royale, é isso aí, representando o quarto do Brasil somente aí Menos de 80 aí, menos de 80, 79 se não me engano, 79 troféus a menos do que o top BR neste momento É isso daí, parabéns a família Omega Squadron, parabéns ao Aleph William e Kevin Proulx, Omega Squadron, vem pra cá Tamo junto galera, e é o seguinte, vamos começar com a zoeira Vocês gostaram muito do vídeo de ontem, eu achei muito legal os comentários, eu li ali, dê uma olhada em todos os comentários do vídeo da Spark E realmente, aquele deck tá muito bom galera, tá muito bom mesmo Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, estou aqui na minha conta secundária E vamos continuar a zoeira aqui no desafio dos Youtubers Por enquanto, eu fiz ali dois vídeos, cada um eu ganhei duas vitórias, deu muito bom por enquanto Não tive rage, não tive problemas, não tive nada que atrapalhasse aí o nosso rendimento Mas, como você sabe, a qualquer momento, muda tudo no Clash Royale Então vamos lá, vamos jogar mais uma partida aqui Vamos ver se a gente joga finalmente com o deck do Flakes, porque até agora não jogamos Mas é isso, o recado foi dado ontem do Spark, é muito bacana aquele deck, gostei mesmo cara Gostei mesmo, e acho que vou até fazer alguns vídeos diferentes com ele Beleza? Então vamos lá, primeira partida, sem mais enrolação Vamos que vamos, é pra já molecada Vamos lá, pegamos aqui o deck do Trimax É um deck de lançador com cemitério É um deck já um pouco mais antigo Mas cara, na real, nesse momento, eu não curto muito não, nesse momento Mas tá valendo, aí é o que veio pra hoje Espero que dê bom, né galera? Vamos lá, vamos ver aqui Se eu me surpreendo, de repente, aí com o deck Ai, pegamos o deck de Spark, mano Só porque eu falei do Spark, só porque eu falei Vamos até travar ele aqui, ó Cara, porque tá absurdo, tá absurdo Não, nem vou colocar Vou colocar aqui, ah, agora vou, agora vou, agora vou, agora vou Beleza, 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 beleza Meu bebidravão vai embora, então pelo menos eu consigo me livrar ali Gastei NX pra caramba, eu sei, eu sei, eu sei Mas Spark não dá pra brincar, cara Depois que eu gravei aquele vídeo Eu percebi que o negócio é realmente louco com Spark, mano Vamos ativar a nossa torre Tá valendo, foi bom, foi bom Ativamos a nossa torre E quem disse que o Bruno Clash não sabe usar Tornado? É, é Às vezes dá um nervoso, a mão treme Como no dia lá do... Nossa, mano, nem me fala Mas não é toda hora que erra não, mano Não é toda hora que erra não, mano Bom, até os pro players erram, mano É zica, é zica, mano Beleza, vamos lá Vamos começar aqui, vamos ver o que vai rolar aqui, molecada Vamos colocar aqui nossos guardas aqui na frente E vamos dar aquela envenenada aqui em tudo Pra tudo que tiver lá E se sair a gente puxa de novo Se sair a gente puxa de novo ali pro veneno E vai tomar a envenenada lá até o final, mano Vai tomar a envenenada, mano Beleza, vamos deixar aqui, ó O golem desse gelo Porque se precisar, vai precisar Eu ia tomar um dano lá E não quero tomar mais dano, não, mano Não quero tomar dano, não Que isso, cara Que doideira, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Colocar o bebê dragão aqui Bebê dragão, meu Deus do céu Vai logo, bebê dragão Meu Deus Acorda pra vida, mano Ai, meu Deus Toma muito dano, mano Toma muito dano Não pode tomar esses danos aí, não, mano Não pode, cara É Complicado, hein Vamos lá Complicado Tá complicado Vamos lá Vamos lá Lançador Vamos colocar aqui o mago de gelo também Pra travar tudo isso daí, hein Não quero que dê problema pra mim, não, mano Vamos lá Coloquei aqui meu golem de gelo ali na frente E vou colocar ali na frente O cemitério E também o veneno Essa é a ideia Vamos lá Vamos colocar ali tudo ali na frente E vamos colocar ali tudo em cima do veneno Não quero nem saber, mano Eu quero ali que estoure tudo no veneno Tudo no veneno Beleza, beleza Vou colocar aqui outro lança Oh, 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 oh Mago de gelo ali na frente Pra dar aquela travada ali na horda de servos Vamos ter que travar aqui também Com o nosso amigo guardas Ai, caraca Puxa pra trás Puxa pra trás Nossa, nossa, nossa Meu Deus Puxa pra trás não Foi quase pra frente, né, mano Ai, caraca Tá dando muito ruim, mano Tá dando muito ruim, mano Não, 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 não Não pode, não pode, não pode Vai veneno, vai veneno Oh, meu Deus Vamos, vamos veneno Vamos veneno Faz efeito aí Ai, caraca Vai dar ruim, mano 2 minutos e 46 Pra segurar 400 Nossa, na torre é osso, hein Complicado, hein Complicado Vamos colocar aqui nosso mago de gelo Pra travar esse gigante, mano Que eu não quero ter problema, não Ai, caraca Agora ferrou Agora ferrou tudo Agora ferrou tudo Ai, meu Deus Nossa, Jesus Cara, que raiva, mano Que raiva, cara Mano, eu não gosto desse deck, ó Até causou aqui, ó Até causou aqui, mano Meu Deus do céu Eu não gosto desse deck Definitivamente Eu não gosto desse deck Já deu o tempo dele, cara Já deu o tempo dele Vamos lá Vamos pegar outro aqui Pelo amor de Deus Pegamos um BR Pegamos o Álvaro 845 Álvaro 845 É o deck dele Pegamos o Vitor Do clã BR Royale, mano É Vamos lá Esse era esqueletão, galera Esse era esqueletão É um pouco diferente ali Vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar fazer Não, não vou tentar fazer agora não Agora não Agora não Beleza Vamos lá Vamos estudar o deck Tem esqueletão Tem cemitério Vamos ver o que vai dar, né Ai, meu Esse Ah, chegou, beleza Tá bom Pelo menos chegou lá Deu bom Tá valendo Vamos colocar aqui o mago de gelo aqui atrás E vamos começar a tentar pensar aí No que a gente pode fazer Pra poder Alcançar ali a torre do adversário Ô, 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 ô Vamos puxar aqui ali Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui o tornado Vamos no tornado Vamos no tornado Corredor Vamos no tornado Corredor Acerta o tornado Acerta o tornado Moleque Vai pensando que eu não sei acertar o tornado Vai pensando Vai pensando Vai Vai pensando Vai Ótima É Funk no bagulho Vamos lá Vamos lá, esqueletão Chega lá Chega lá na torre Chega na torre Chega na torre Nossa, nossa, nossa Chegou Boa Chegou É 800 ali de dano Mano, você é louco Deu muito bom, hein Deu muito bom ali na torre, hein 700 naquela torre lá, hein Foi bom Apesar do ter dado rage aí no começo Nessa aqui Tá melhor as coisas, cara Vamos lá Vamos tentar ver se a gente Bola de fogo em cima de tudo Beleza Vamos ver ali, ó Os goblinzinhos vão dando dano lá de leve Vão ali atrapalhando um pouco Vamos ver o que vai dar Os goblinzinhos tão tirando Eu vou deixando Eu vou deixando Já gastou a bola de fogo Meu mago de gelo Vai passar tranquilamente Vamos colocar ali agora O cemitério do outro lado Só pra causar, tá ligado? Só pra causar E vamos colocar aqui Um príncipe das trevas Pra ir correndo pra lá, mano Se tivesse uma fúria ali Seria lindo, mano Seria lindo, mano Beleza, beleza Demos bastante danozinho lá de leve E vamos aqui Dar mais um dano Oh, 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 oh Puxa pro meio Puxa pro meio Puxa pro meio Foi pro meio Ó o gigante Beleza Acertamos mais uma vez ali o tornado Olha lá que lindo Olha que lindo Ih, caraca Agora tem torre inferno, mano Vamos dar veneno ali, né Veneno ali Porque o negócio tá louco, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar aqui Meu príncipe das trevas Vamos colocar aqui nosso Oh, 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 oh Puxa, 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 puxa Puxa pro meio Boa Delícia Deu bom, hein Deu bom Deu bom Deu bom Vamos colocar aqui agora A nossa cabana, né De leve, né Pra dar aquela travada em tudo Vamos colocar nosso veneno lá em cima também Pra já ir dando dano naquela torre Tá acabando o tempo 25 segundos Vai dar muito bom, galera Vai dar muito bom Vamos colocar aqui nosso mago de gelo Pra dar aquela travada ali em tudo Vamos colocar aqui nosso esqueleto gigante lá na frente Porque agora o bicho é o seguinte Não vai passar nada, irmão Não vai passar nada, galera Não vai passar nada, mano Aqui é zica Não vai passar Agora é aquela hora que você trava o jogo Não deixa acontecer mais nada E no veneno você chora E diz Dorme Dorme, nenê Que aqui é Bruno Crash, moleque Conseguimos ali a vitória No desafio dos youtubers Utilizamos o deck do Álvaro Que na minha opinião É muito melhor do que o deck anterior Que eu não gostei, mano Não gostei Que aquele deck antigo de lançador Do cemitério Não tá rolando, galera Não tá rolando É isso, galera Conseguimos aí uma vitória 5 Tá Não foi o melhor dos mundos Mas É isso 5 barra 1 Quem sabe a gente fecha aí, né, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje Se você curtiu as minhas As minhas tentativas de Tornado Que eu acertei todas Não errei tornados Aqui no canal, moleque É isso Aqui É melhor, mano Aqui é melhor Tamo junto, galera É nóis Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like Ah, e hoje Às 18 horas Tem vídeo novo Lá no canal Ei Games Eu vou deixar o link aqui na descrição Porque lá tem mais um vídeo do canal Bruno Clash Lá no Esporte Interativo No canal Ei Games Não esquece Tamo junto É nóis Um abraço Ah, eu vou ler todos os comentários lá Quem sabe rola um gift card Um abraço Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau